Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário VRTA11. E olha só, ele que vem com a sua cotação nesse pregão do dia 25 de julho, a 91,33. Acabou de abrir aqui, já com essa alta de 40, 30 centavos aqui, que é bem bacana, como vocês podem observar. Ela vem aqui já nos últimos 5 dias com a leve queda, 0,69 centavos. E nos últimos 30 dias, além dos dividendos, que foi já distribuído, já pagou, tudo certinho, já descontou aqui da cotação, tem ainda essa alta na cotação de 0,27 centavos. Lembrando que ele é um fundo aqui, meus amigos, que tem ativos de crédito. O famoso fundo de papel que a gente caracteriza, porém ele tem uma alta história, uma história de longo prazo e qualidade incrível, pagando também bons dividendos. Olha só para vocês verem que nos últimos 6 meses o fundo acumula uma valorização de 5%, 5 reais aqui exatamente neste momento. E eu já chamo atenção para vocês para o seguinte ponto. Com um corte na Selic, assim que a Selic tiver aí a sua queda, bons fundos imobiliários serão aí a primeira escolha, a primeira procura. A galera vai logo estar adquirindo os melhores fundos imobiliários, aquele que já tem um histórico mais longo. O VRTA, com certeza, ele é uma opção aí para esse tipo de investidor. E antes de eu continuar, eu queria pedir para você que está chegando por aqui agora no nosso canal, vem para cá com calma. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu gostei, clica no joinha aí. Tudo isso é de graça e não paga nada e ajuda demais aqui o nosso trabalho, beleza? E se você ficar com qualquer dúvida ou sugestão, comenta para mim aqui abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja só, a gente já tem nos últimos 12 meses uma desvalorização. O fundo que estava a 95, 96, ok, veio aqui caindo. Para mim, isso foi uma oportunidade aqui que diversos cotistas que gostavam desse fundo tiveram. Eu já tive ele na carteira e vendi ele a mais de 100 reais. Olha só para vocês verem que quem comprou no patamar ali abaixo de 90 já tem uma alta de mais de 10% a depender do patamar que você comprou e ainda recebeu bons dividendos. Nos últimos 12 meses, então, quer dizer que não valeu a pena? E aí que você se engana, porque ele pagou mais do que isso em dividendos. Olha, ele pagou R$11,72 em dividendos, que está dando um dividend yield líquido, líquido, sobre essa cotação atual, de 12,81, o que é muito, muito positivo. Veja só que ele chegou à mínima de 81,32 e a máxima de 96. Está na metade do caminho aqui, porém, mais próximo das máximas. Veja só que, como eu falei para vocês sobre histórico, ele tem sim um histórico longo. Nos últimos 5 anos ainda é uma queda, mas ele pagou mais do que esses R$15 aqui que ele caiu, ok? Nesses últimos 5 anos ele pagou muito mais do que isso. Como eu acabei de mostrar para vocês, somente nos últimos 12 meses ele já pagou quase R$12. Aí a gente pega aqui, no máximo, tem aqui esse erro de cálculo Google Fines. Aí eu vou puxar para vocês, ao invés de março, a gente já começa aqui do mês, deixa eu ver, mês de julho. Ok? Patamar ali de R$100, mais ou menos aqui R$115, R$109. Eu já paguei R$110, R$111 nesse fundo. Vou pegar desse patamar para cá. Desse patamar, a gente pega e tem uma desvalorização de 20%. A queda é de 20%, R$24. Mas eu estou falando aqui, meus amigos, de, olha só, 2011, para cá, são mais de 10 anos. Ele pagou muito mais do que isso em dividendos. E você teve diversos momentos onde o fundo esteve em um patamar mais barato. E também onde ele esteve bem mais caro. Como é o caso lá de 2019, julho, onde ele chegou a mais de R$140. Também lá em dezembro, janeiro de 2020, como o fundo ultrapassou esse patamar de R$140. Ok? Então, sim, é um baita fundo. Tem todo esse prazo aqui de história, como eu mostrei para vocês. Vamos lá conhecer o relatório gerencial. Ele tem qualidade de crédito, que é muito, muito boa. Veja só para vocês verem aqui. Taxa de administração de 1%. Diferente do TGAR11, que eu mostrei recentemente para vocês, que tem 1,5% de taxa de administração. Olha só para vocês verem aqui. Patrimônio líquido do fundo estava em mais de 1 bi, quase 1,5% aqui. É muita coisa bacana, meus amigos, que ele traz aqui para a gente neste relatório. Deu uma leve travada aqui, meus amigos. Vamos seguir. Olha só para vocês aqui visualizarem o que a gente... Vamos lá. Neste relatório, a gente consegue ver que ele é escriturado e custodiado também pelo Banco Itaú. Já traz ali uma certa confiança para aquela galera, que é mais sistemática. E vamos lá conhecer aqui as movimentações do mês. Ele fez aqui nova alocação de recursos no CRI CASE 2 e no CASE. Veja só, 10,6 milhões no CASE 2, vencimento para março de 2038. Uma baita taxa IPCA. Lembrando que CRI é isento de imposto de renda. IPCA mais 8,47. 8% acima da inflação é um retorno muito positivo. Ele fez aqui também uma venda parcial de 20,8 milhões do fundo HGCR. Compromisada reversa também. Quitação do volume de 21,7. Foi as movimentações que o fundo realizou. E não houve nenhum movimento subsequente. Quando a gente vem falar sobre números, a gente teve no fechamento desse relatório aqui, que é referente ao mês de junho. Então, está bem atualizado já. A cota estava 91,89. Patrimonial 93,68. Ou seja, ele estava sendo negociado com desconto. 121 mil cotistas. E uma rentabilidade nos últimos 12 meses. Incrível, de 12,75. Lembrando que ele também tem uma alta liquidez. A gente está falando de 2,13 milhões de liquidez. Não é pouca coisa. E dando continuidade aqui, olha só para vocês verem. As últimas operações adquiridas do fundo. Ele vem colocando aqui com detalhe. Está ali certinho para vocês. Aqui, meus amigos, a gente consegue ver as securitizadoras que o fundo tem aqui presença. Veja que a UPI, ela tem aqui uma presença forte no fundo. E setor devedor. Construção civil, maior parte, seguida de alimentos, fundos imobiliários de papel. Tudo certinho. Vamos lá. Aqui, distribuição dos ativos. Ele coloca aqui para vocês distribuição do volume. Todos esses dados. Chamo a atenção para o seguinte ponto. Ele tem aqui o indexador. É possível a gente observar a IPCA presente, 82% do indexador. Ou seja, ele vai estar aqui buscando uma remuneração pela inflação. Olha só, 9,4% é IGPM, que também é um título de indexação aqui da inflação. Ok? Ou seja, se você quer ali ganhar sobre a SELIC, quer ter um fundo mais exposto à SELIC, ao CDI, talvez esse fundo não seja a melhor opção para você. Tem outros fundos aí que têm essa exposição mais focada no CDI, mais focada na SELIC, mais prefixado. Ok? Esse aqui tem bem mais inflação no seu portfólio, como eu acabei de mostrar para vocês. Um prazo médio de 5,15 anos. Ok? E a composição da carteira na página 10. Vocês conseguem estar observando. Já chamo a atenção para o seguinte ponto. Como vocês podem observar, diferente daqueles fundos ali que tiveram dor de cabeça, muita gente ficando nervoso, preocupado com a inadimplência, ele não possui. Está vendo? Não tem Gramado Pax, Busosbit, esses outros aqui no seu portfólio, como vocês podem aqui estar observando. Ok? Isso quer dizer que o fundo não possui risco? E aí? Você se engana. Ele possui sim risco. A gente sempre tem que analisar aqui questões de inadimplência, se está correndo tudo certinho. Mas como você vai ver isso, Lucas? O fundo vai divulgar para a gente, através da gente comunicado, o aviso aos cotistas. Isso mesmo. E também fato relevante. O fundo imobiliário também libera fato relevante. Como vocês podem aqui estar vendo, na página 10, vou até aumentar um pouquinho, meus amigos. A gente possui muita gente conhecida. Olha só o Treck aqui. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa, meus amigos, que mexe nessa questão do agro. Tem muita, muita coisa boa aqui. Pague Menos, que é a farmácia. O JSL Logística aqui, também aqui dentro. Olha só a Azul aqui. Tem muita gente conhecida. Açaí, Grupo Pão de Açúcar. Olha só, Solar, Farma, aqui também, distribuição de medicamentos. MRV, lado Atlético. Está vendo? RNI, também aqui, que mexe na questão de placa solar. Não sei se vocês conheciam. Mosaico. Muita gente. Diálogo. Tudo aqui dentro. Quero, quero. Também tem na bolsa. Muita coisa conhecida. São aqui devedores que passam uma certa solidez para a galera. Olha só a composição da carteira. Ela termina aqui, meus amigos, como vocês podem estar observando. Na página número 11. Mais de 1,3 bilhão investido nessa questão de dívidas. E ele possui aqui exposição também em fundos imobiliários. Alguém 11 aqui, que a gente tem vídeo dele no canal. RBRY, também vídeo no canal. HGCR, também tem vídeo no canal. Agora, QAMI, não tem. Esse MORC11, não lembro. MGCR, não sei se tem. Eu acho que tem do MGCR no canal. Ok. E a gente tem aqui esses outros aqui. Posso estar trazendo para vocês, se vocês quiserem futuramente, um vídeo sobre esses outros, que eu ainda não comentei aqui. É assim que você faz a análise dos fundos imobiliários. Veja os ativos que ele possui. Veja se você conhece. Se são ali alguns que têm algum risco de dar calote maior. Algum negócio, meus amigos, que tem uma fragilidade. Se não tem, beleza, bacana. Já é um fundo mais interessante. Ele traz, inclusive, imagens. Para quem não conhece, olha só para vocês verem. MRV. A Mosaico aqui. Também. Olha só. Açaí. A Gafisa que tem na bolsa também. Helbor. Bastante conhecida. Aqui a usina solar de Valsouras. Viu? Então, tem muita, muita coisa bacana. Direcional que tem aqui na bolsa também, como eu comentei para vocês. Muita coisa conhecida, meus amigos. Aqui, Grupo Pão de Açúcar. É um fundo com uma certa solidez e um tempo mais grande. É um fundo classificado como High Grade. Tem maior qualidade. Viu? Mas não paga aqui as dividendos absurdos. Assim, não tem um retorno absurdo. Mas eu prefiro qualidade. Dormir tranquilamente, sem ficar ali preocupando. Não, meu Deus do céu, amanhã vai... Não. Está vendo? Que existe esse tipo também de estratégia em fundos imobiliários. E mesmo assim, está com uma ótima remuneração. Não é aquele dividendo minúsculo também. Não se enganem. Olha só. Atualmente, com desconto de 2%, segundo o Status Invest, na PVP de 0,98. A cada R$0,98, a gente compra R$1 de patrimônio deste fundo imobiliário com mais de R$120 mil cotistas. E ele distribuiu neste mês de julho o valor de R$0,92, dando mais de 1% de rentabilidade. Lembrando que foi isento de imposto de renda. E ele vem nesta linha há bastante tempo, pagando R$0,90, R$0,95, R$1 real. Agora R$0,92. Tranquilo, meus amigos. Que seja R$0,90, eu ainda acho que é um baita retorno. Desde que você esteja adquirindo as cotas nesse patamar de R$0,91, R$0,92, R$0,90. R$0,95 é um retorno muito bom. Muito, muito bom. Enquanto ainda é isento de imposto de renda, é só o ouro. Qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários e eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.